Boa tarde, uma hora vinte e oito minutos. Boa tarde a você que acompanha a programação da Record TV, da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV aqui no Acre. É muito bom ter você conosco hoje, nos dois primeiros blocos do programa. Eu peço a sua atenção, eu peço a sua participação. Nós vamos continuar falando sobre saúde. E o Laércio parece que já apertou ali o biloto, já estão aí as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista. Tem também o número do celular, do WhatsApp, que você vai me ajudar a melhorar o programa hoje. Eu repito, eu preciso da sua participação. Sabe por quê? Porque o problema que nós vamos tratar aqui, nós já conversamos sobre esse assunto na semana passada. Falamos dessa questão da ranceníase e de como o governo tem sido negligente, tem sido permissivo, tem sido ausente. Porque a doença, que oficialmente, apenas 133 casos foram registrados, não é? Em 2021. Porque os números de 2022, a informação que foi apresentada aqui é que as informações relacionadas a 2022, só vão ficar com números consolidados no início de fevereiro, ou pelo menos ali na primeira quinzena de fevereiro. O que eu chamo a atenção, o que o programa Gazeta Entrevista, em menos de uma semana, dedica um outro programa para tratar do assunto. O problema é que a sociedade acriana não deveria se permitir esse problema. Essa é a questão. Se a ranceníase é um problema que está muito relacionado à pobreza, à miséria, à exclusão, e esses são problemas de difícil solução imediata, a ranceníase não. Já existe tratamento, já existem profissionais com capacidade para resolver essa situação aqui. O que está faltando? Está faltando o governo. É isso que está faltando. Por isso que nós não podemos permitir. Olha, foram registrados 133 casos? Isso é muito. É subnotificado isso. Mas isso ainda é muito. Tem pessoas com 5, 9 anos de idade? Nós não podemos permitir isso. Ou a gente só permite porque acontece com pobre, né? Também tem isso. Nós vamos conversar com o médico Paulo César. Ele é um voluntário do movimento do Mohan, né? É um movimento que combate a ranceníase há tantos anos, né? Mais de 40 anos. E ele sempre esteve participando dessa mobilização. É uma pessoa comprometida no combate a essa doença. Vamos conversar com ele nos dois primeiros blocos do programa. Você precisa se juntar a essa ideia de que a gente não pode permitir esse problema no Acre. Temos que teimar com essa ideia. E no terceiro bloco nós vamos conversar com a Caroline Oliveira. Ela que é fundadora do Clube Prateleira. Certamente é alguma coisa relacionada ao incentivo à leitura. Tá bom? Esse é o programa de hoje. Eu conto com a sua... Não só com a audiência, né? Mas também com a sua participação. Tá bom? Eu tenho um recado. Já inaugurou o mais novo atacarejo de Rio Branco. É o Atacale. No Atacale, você encontra tudo o que precisa em um só lugar. E com aquele precinho de atacado para você levar o que quiser e ainda economizar. Localizado na BR-364, próximo à corrente, o Atacale conta com padaria, açougue, hortifruti grangeiros e muito mais. São centenas de produtos e com aquela qualidade que você merece. Na hora de fazer as suas compras, seja para a sua casa, para o seu comércio, restaurante ou para o seu negócio, vá ao Atacale e se surpreenda com essa nova forma de fazer a sua feira. Siga as redes sociais, arroba nosso Atacale no Instagram e no Facebook. E fique sempre por dentro de todas as ofertas e promoções. Atacale. Vem que no Atacale tem. Muito bom. Antes de eu chamar aqui o nosso entrevistado, eu tenho só... Já é possível apertar o biloto aí? Já é possível? Se for possível, por gentileza, aperte o biloto aí. Porque é o seguinte, eu acabo de receber... É um assunto que não guarda nenhuma relação com a questão que nós vamos tratar com o médico do Mohan. Eu acabo de receber aqui a programação do Carnaval de Rio Branco. Olhe, porque você também sabe que no Gazeta Entrevista, o Gazeta Entrevista entende todas as expressões artísticas, não como algo fútil ou um bibelô que se coloca num canto de sala para ficar bonitinho. As expressões artísticas são expressões das nossas identidades, não é? Então tem que ser respeitada e a política pública precisa respeitar isso. Acabamos de receber aqui a programação da Fundação Garibaldi Brasil, que lida com a questão do Carnaval aqui na capital. Tem um erro aqui. Tem um erro porque tem uma ausência. E qual é a ausência? A ausência do Carnaval nos bairros. O Carnaval dos bairros foi um acerto da gestão. Não interessa quem fez. Pode ter sido o prefeito Aragão, pode ter sido o prefeito Jorge Calume, pode ter sido o prefeito Plácido de Castro. Quero nem saber quem foi que fez. Mas foi um acerto. Modifica a cena ali do bairro. O que será que explica a ausência do Carnaval no bairro? A questão de segurança? Como é que está a conversa entre prefeitura e governo? Me parece que isso aqui a gente precisaria rever. A classe artística, não sei como é que reagiu a isso, mas quando me bateu aqui a informação que eu vi, o quadro, será que não é possível rever? A Fundação Garibaldi Brasil tem feito um trabalho tão interessante, apesar de que a classe artística, como a coisa não é muito dialogada, acaba que não reconhece na figura do prefeito Tião Bocalon, um prefeito que investe na cultura, na produção de cultura. Complicado isso. Será que não é possível rever? É essa a pergunta que eu faço, antes de tecer qualquer crítica. Não é? Então, o Carnaval dos Bairros foi um acerto, movimenta a economia na comunidade, é sempre interessante. Agora, não sei se há alguma questão de fundo religioso, não sei se incomoda o culto da esquina, não sei. O que justifica? É a questão de segurança. Mas por que antes dava certo e agora não dá mais? A gente precisaria conversar mais, discutir mais, mas se isso aqui for isso aqui que vai acontecer no Carnaval, não me parece um acerto. E eu gostaria, inclusive, de ouvir, talvez semana que vem, porque essa semana já estamos com a programação do programa toda fechada, mas acho que semana que vem vou até pedir para a produção, para procurar o presidente Pedro da Fundação Garibaldi Brasil, para que a gente possa explicar aqui essa situação que me parece um erro. Bom, mas vamos lá, vamos conversar sobre saúde, vamos conversar com o médico Paulo César. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, você foi sempre uma pessoa que trabalhou nos bastidores de uma forma silenciosa, e talvez, eu não sei se eu vou conseguir passar para o telespectador, a importância de ter você aqui, doutor Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Gazeta Entrevista, viu? Justo, justo, é sempre trabalhando de maneira voluntária, sempre com a dedicação que eu tenho, desde quando formei em médico, porque antes de formar em médico, eu formei primeiro em enfermagem. Enfermagem, isso mesmo. Depois que eu estudava medicina, eu formei em médico. E desde o momento mesmo, já como enfermeiro, eu já tinha esse trabalho com o Morran, com as outras instituições, com o Bacurau, com onde me chamavam sempre eu ia e dava palestra e explicava. Então, o mais importante hoje, que a gente também tem que frisar aqui, é que rancenias é uma doença que tem cura, e que qualquer pessoa, qualquer técnico, qualquer agente de saúde pode diagnosticar e encaminhar para onde se trata, que é um órgão que se chama SAI, que é na fundação e que tem pessoas altamente capacitadas para fazer esse tratamento. Aquela pessoa que tem uma mancha, que aquela mancha não tem sensibilidade, aquela mancha não dói, ele toca e não dói, aquela mancha já passou vários outros medicamentos, não teve solução. Ao derredor daquela mancha tem uma falta de cabelo ou tem uma diminuição de sudorese. Fica vermelho também? Ou às vezes fica vermelho, ou às vezes pode dar um processo mais evoluído que umas bolhas. Então, essa pessoa, se não tem sensibilidade, se essa pessoa não tem sensibilidade naquele local, ela tem que procurar um especialista, ou seja, qualquer médico que trabalhe em qualquer unidade de saúde, ou PSF, ou mesmo no SAI, procurar que tem tratamento e cura de 100%. Pois é. Agora, se existe tratamento, se existe cura, se existem profissionais com capacidade para dar conta do recado, por que esse problema persiste? Qual é a sua avaliação? A avaliação é que é uma doença que está sendo excluída, certo? Está sendo excluída da agenda dos governos? Da agenda, da agenda não só desse governo, mas quase do Brasil inteiro. A gente vê que no Maranhão hoje é um índice muito alto de Rancenier no estado do Maranhão, certo? Não à toa, é um dos estados com maior pobreza também. Justamente. Só que, se você tirar uma conclusão seguinte, se o estado hoje fizesse uma campanha hoje, certo? Em todos os municípios, levasse a orientação, levasse o tratamento, porque em todos os municípios existe o tratamento, em todos eles existe o tratamento e a medicação. Seria descoberto vários outros casos novos e que essas pessoas seriam diagnosticadas no início e que teriam tratamento excelente, não ficaria com nenhuma sequela, porque o que mais prejudica na Rancenier é o tempo. O tempo que a pessoa leva para ser diagnosticada. Exatamente. O que o senhor está falando é a respeito da ideia, da técnica, da busca ativa, não é isso? Da busca ativa. É isso que não tem sido feito? Não. Isso aqui, essa busca ativa está... Em si, como eu já te disse antes, houve um trabalho aqui muito grande com o doutor Guilherme, doutor Guilherme, que era lá da Central da Dermatologia. Que era chamado de William, né? De William. Carinosamente de William. E fez um trabalho excelente, mas que foi receber reconhecimento lá na Inglaterra e aqui no Acre ele nunca recebeu nenhum reconhecimento pelo trabalho que ele tanto fez de bom e no tempo dele existia essa busca ativa. Os municípios eram bem assistidos porque ele ia lá, certo? E fazia esse trabalho, que era um trabalho mais para o Estado, ele fazia esse. E o Acre ficou numa posição excelente nessa época de controle, de tratamento, de cuidado, certo? Se tirar para o outro lado, veja bem, onde eu trabalho como médico, que é um local distante da cidade. Na comunidade do quilômetro 58, da estrada de Plácido de Castro. De Plácido de Castro. Na unidade de saúde de Plácido de Castro, chamaram a Gomes. Então lá, as buscas ativas que eu já fiz lá, não tem ninguém hoje, os casos que apareceu, estão todos tratados, ninguém tem nenhuma sequela porque foi buscado antes o tratamento. foi buscado antes, antes que a pessoa chegasse a alguma sequela, foi diagnóstico, foi tratado. Hoje nós estamos com três anos que não tem nenhum caso de rancenia na nossa comunidade. E essa comunidade na qual eu atendo, que há 17 anos, trabalho no mesmo local, desenvolvo um trabalho, junto com os ACS, junto com a enfermagem, com toda a equipe que a gente tem lá. ACS são os agentes comunitários de saúde. E que a gente leva a melhor saúde preventiva, que eu acho, de um PSF aqui no Estado do Acre. É o Programa de Saúde da Família. Até eu convido os alunos que queiram conhecer, a universidade que queiram conhecer, porque veja bem, Itaí, hoje a Universidade Federal do Acre coloca todo ano vários alunos que são pagos com nossos impostos, mas que esses alunos não receberam tratamento para lidar bem com o ser humano, com a pessoa em si. A formação humanitária é fraca. A formação humana em si. Está formando-se muitos médicos em essa formação. Porque hoje o médico visa uma coisa, capital, dinheiro, porque ele quer pagar aquela faculdade que ele fez, que ele gastou, mas em si, o ser humano em si está sendo esquecido. O senhor me falou uma coisa, essa semana nós já conversamos, e o senhor disse uma frase que me ficou na cabeça. Esse trabalho que o senhor desenvolve lá no quilômetro 58, da estrada de Plácio de Castro, o senhor disse o seguinte, O paciente é que me espera. Perdão, eu que espero o paciente, não é o paciente que me espera. Isso é uma mudança estrutural, né? Na forma de perceber a saúde coletiva. Eu que espero o paciente e não o paciente que me espera. Isso dá uma ideia, uma dimensão, além do comprometimento, dar uma ideia do que é o tratamento do médico comunitário. São 17 anos no mesmo trabalho, só que eu já fiz várias ações. É de educação, de educação nas escolas, de educação sobre as maneiras de como as pessoas tomam medicamento. Hoje eu sei que muitos medicamentos que alguns dias atrás se tinha que usava em pacientes da terceira idade, que eu sei que já não é bom para aqueles pacientes. A gente trocou, fez uma melhoria, as pessoas que são cardíacas, as pessoas que têm diabetes. Então, tudo isso a gente botou no leque e vai tratando de uma maneira diferente. E eu estudo em cima disso, a pesquisa que eu faço, certo? Hoje eu sei, por exemplo, todos os cardíacos que tem na minha área, o que ele precisa. O médico passa as medicações e eu dou continuidade ao tratamento dos cardiologistas. E sei se ele está piorando, se ele está melhorando. E sei como encaminhar esse paciente para um especialista. Mas a gente também, nesses cantos, a gente sofre, Itaiana? Porque tem muitos pacientes que a gente caminha para uma cirurgia e tem até criança esperando há mais de três anos para fazer uma cirurgia de hernia, certo? Então, não vale a pena só o meu trabalho fazer. Eu acho que o curativo também tem que fazer a sua parte, todos têm que fazer a sua parte. Ou seja, uma criança esperando um ano para ir no otorrino, uma criança esperando dois anos para chegar, para ter um diagnóstico de autismo, certo? Por quê? Porque o neuropediatra só vem uma vez por mês e tem todo aquele processo para ele chegar lá. Então, são pessoas também na minha área que estão necessitando de outros tipos de tratamento que eu não consigo resolver. Mas lá, ou seja, lá eu dou o que eu tenho de melhor e o que eu posso fazer de melhor como médico para aquela comunidade. Então, esse é o trabalho, eu acho, do médico, da saúde da família, que tem que fazer. Olha, três anos para uma criança fazer uma cirurgia de hernia, eu não sei nem como reagir a uma situação dessa. Quantos anos tinha essa criança? O senhor se lembra? A criança tinha dois anos, hoje já tem cinco. Só não é só, são dois irmãos, né? E ainda não fez a cirurgia? Não fez ainda. São outros casos também de próstata, de... Porque eu sei como diagnosticar muito bem o que é um autismo, porque eu tenho uma filha autista, certo? E que eu sei os sintomas, as características, então, muitos deles já estão com um ano esperando. É uma consulta com um especialista, porque eu não posso estar diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o especialista. O especialista. Mas pelo conhecimento que eu tenho, eu sei que é autismo. Doutor Paulo, tem uma situação que a gente vai conversar no próximo bloco? Eu queria pedir para você não colocar a musiquinha, mas já que colocou, tudo bem. É a respeito do diagnóstico. O senhor me contou também um assunto que eu acho que vale a pena o senhor relatar aqui. Que era o quê? Um cidadão demorou três anos para ter o diagnóstico de ranceníase, mesmo aqui em Rio Branco, ele frequentando a UPA. E mesmo assim, ficou três anos sem o diagnóstico preciso para ranceníase. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista. E aí Legenda por Sônia Ruberti